Gruta da Lua Iniciar o jogo Gruta da Lua Estamos nós aqui Deixa eu ver onde a gente está Ah, estou ligado Recuperamos a veia d'água Agora se não me engano A gente tem que devolver a veia d'água Para a árvore de Guinço Guinço 2000 Vamos embora lá Se a gente consegue Está indo para o lado errado, idiota Aquele trouble jump bonito Ah, não vou nem mexer com isso Ora, ligeiro Ataque espinhão, ataca Pega esse bagulho aí Eu não vou entrar nesse buraco Tem porra nenhuma para fazer ali Que se foda Porra, bichinho Sacana, mano Morre, morre em paz, rapá Porra Tem que atirar nos outros Ah, também não vou me meter ali Vou no objetivo O negócio é objetivo O resto é enrolação Ah, isso aqui eu já passei aqui Vamos matar esse corpinojento Ah, tá precisando dar uma salvada no jogo, né Ah, vamos para aqui Porra Ih, juntou dois, ó Covardia Pô, dá uma esmeraldinha azul aí Para eu salvar o jogo aí Tá de sacanagem Vou morrer ali E não vou salvar o jogo De novo esse laser, maluco Vai Agora é mais fácil, né Vou morrer aí, não Desce Ah, lele Que eu vou morrer o caralho, rapá Aqui Pronto Ah, me livre desse problema aí, ó Arboriguinhos Eu vou por aqui Ou eu vou por aqui Por onde que é mais perto Tem um bagulho ali Deixa eu ver Eu acho que pela esquerda é mais perto, né Mas Se eu errar esse pulo ali Eu vou morrer Se bem que eu salvei o bagulho ali Então vou morrer Aqui eu caio pra cá Deixa eu ver aqui Dá um pauso aqui Tem que ir pelo outro lado Acho que é mais complicado Por ali, né Cadê esse laser aí Então eu vou por aqui Não Voltou esses bichos nojentos Ah, sacanagem Puta puta Ainda deixa filho pelo meio do caminho ainda Olha lá Morre ainda Deixa a cria ainda Pra atrapalhar De gramado Puta que pariu Do brother Porra Falar um bagulho pra você Hein Pô, ganha esse spin aí Que ele deixa Fala O que é isso? Fala, é a dança do Flamengo que chega... Estou correndo com a complicação, meu irmão. Porra, por aqui mesmo. Salve esse bagulho aqui. Salve esse bagulho aqui. Ah, muito mais fácil, mas... Porra. Anota aí, vai para a esquerda que é mais fácil. Vai para a esquerda, vai para a esquerdinha ali. Pega o caminho mais curto e... Porra, não vai dar para pegar o bagulho. Eu vou segurando a base. Está tranquilo, vamos embora essa porra para lá. Estamos chegando. Vamos ver aquela animaçãozinha bonita. Se quiser. Venha para o papai. Opa. Salva logo. Você ganhou um ponto. Então vamos usar logo essa porra aqui. Dois pontos. Ultra M espiritual. A maioria dos hits será absorvida. É, tem que ser isso aqui mesmo. Chegamos. O que vai acontecer agora? 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 É, quer dizer... Só que eu vou parar por aqui. E vou gravar depois em uma outra parte... E... 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 No misturado, eu vou gravar depois.